Por que esse medo? Tanto desespero, não é pra parar Retrocesso, nem pensar Perguntas tens feito E de algum jeito estás perdendo a fé Se esqueceu de quem te põe de pé É só questão de tempo Pra eu acalmar o vento E no meu tempo tudo volta pro lugar Eu sei que está doendo Eu sinto e estou vendo Enquanto cuido O teu trabalho é descansar em mim E o teu trabalho é descansar em mim E o teu trabalho é descansar em mim Tenho te notado Um tanto abalado com o que aconteceu Mas quem permitiu fui eu E este processo Sim, é necessário Pra o que eu vou fazer Só depois você vai entender Que é só questão de tempo Pra eu acalmar o vento E no meu tempo tudo volta pro lugar Eu sei que está doendo Eu sinto e estou vendo Enquanto cuido O teu trabalho é descansar em mim Enquanto cuido O teu trabalho é descansar em mim E o teu trabalho é descansar em mim Enquanto cuido O teu trabalho é descansar em mim E o teu trabalho é descansar em mim E o teu trabalho é descansar Manter a fé é confiar em mim Se deleitar, se aquietar é esperar em mim E o teu trabalho é descansar em mim E o teu trabalho é descansar em mim Obrigado.